Uma força-tarefa prendeu cinco suspeitos de fazer parte de um grupo que fraudava bombas de combustíveis no Rio de Janeiro. Entre os presos estão um engenheiro suspeito de ser o responsável por colocar dispositivos eletrônicos que adulteravam a marcação do combustível nas bombas. E o dono da empresa, que instalava os equipamentos. Um posto foi interditado. Segundo a polícia, o prejuízo para o motorista ao abastecer o carro chegava a 20%.